Fala galera, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo Fechou a sinaleira Eu já sofri um acidente aqui nessa sinaleira Bati na traseira de um carro Eu vinha relativamente até devagar, mas eu tinha passado pretinho no pneu da moto E aí a traseira da moto resbalou Eu não consegui parar Fui meio virjão também, na verdade Mas a traseira resbalou Eu não consegui parar dentro da traseira de um Fox Me salvei por causa da luva O protetor da luva quebrou Chegou a quebrar, o protetor do punho E eu fiquei só com uma dor no punho Se eu estivesse sem luva, provavelmente tinha quebrado uns dois, três dedos A importância de usar luva também E a partir daí nunca mais passei pretinho no pneu da moto Tem gente que passa e diz que nunca caiu e tal Mas eu já Eu já sofri na prática isso Depois eu fui olhar assim e a banda do pneu estava toda cheia de pretinho Parei na calçada ali e a banda do pneu estava toda cheia de pretinho Eu passei o pretinho e saí para andar na moto E tomei o tomo Ainda tomei o prejuízo de ter que pagar o conserto do carro da mulher Faz parte Só quem tem moto e anda de moto Que vai estar sujeito a passar por esse tipo de coisa E quem anda de moto e tem moto Tem que estar ciente de que um dia pode acontecer É a mesma coisa que eu falo sobre cair Já falei acho que em uns três vídeos aqui Caramba Larga a moto Larga a moto Deixa a moto parada Sem o pezinho Se ela cair para um dos dois lados Significa que um dia Tu montando em cima dela tu vai cair Que é uma analogia idiota né Mas enfim Porque o que acontece Um dia tu vai errar Um dia alguma coisa vai acontecer E essa moto vai ir para o chão Não adianta E aí o que acontece A queda Ela machuca o ego do cara Ela machuca o ego Ela deixa a gente meio frustrado Meio decepcionado Se quebra a moto É pior ainda né Porque tu ainda além de ficar com o ego ferido Tu ainda tem a moto quebrada E um prejuízo Mas eu vejo isso como parte do aprendizado Não adianta É parte do aprendizado Faz parte cara Faz parte É parte do processo isso O processo de andar de moto faz parte Olha aí Hum Isso aí é bom hein Isso aí é bom Luxo Mas ex-6 Ex-10 Não consegui ver qual era Mas a parte de cair faz parte do Faz parte do processo de quem anda de moto Cara Eu lembro a minha primeira queda Eu tava super confiante Eu já andava bem de moto Entre aspas né Eu já andava bem de moto Eu tava super confiante E aí eu tomei o primeiro susto assim na minha vida Cara Foi um negócio que mexeu demais com o meu psicológico Porque eu nunca tinha caído nenhum tombinho Eu nunca tinha tomado nenhum susto grande Assim nem nada sabe E um cara bateu na minha traseira E aí Foi um negócio que me mexeu comigo Não sei explicar assim sabe Mexeu Me deixou apavorado Me Porque o que acontece Eu tava muito valente Eu particularmente Assim sei lá Eu peguei uma confiança absurda Porque Logo eu já tava andando Tipo meu primeiro dia de carteira Eu já botei a moto no trânsito Pra andar no corredor Sem nunca ter andado no trânsito Assim Já tava botando a moto no corredor Então logo eu peguei a manha Eu peguei muito rápido a manha de andar de moto Muito rápido Tipo Foi uma coisa que eu peguei a prática assim Absurdamente rápido Então eu tava confiante demais Cara Eu tava confiante demais Eu achava que comigo nunca ia acontecer nada E aí o dia que eu tomei o primeiro susto Assim Nossa Foi um negócio que Foi um negócio que foi meio impactante E Ah Passei um tempo Cagado Assim Um tempo Com medo Recioso Nossa Acho que eu passei um mês andando Assim Ainda meio Sabe Meio todo errado Aí Veio uma segunda queda Que foi Na verdade não foi queda Foi o acidente Que eu bati na traseira da mulher E Que também Deu uma mexida comigo e tal Mas foi bem menos Aí com aquela minha primeira moto Acho que foram essas duas quedinhas Assim Esses dois acidentes Aí depois a minha segunda moto Eu caí Sei lá Umas duas Três vezes Com a minha segunda moto Eu caí umas duas Três vezes Com ela também Só que Cada vez parece que foi Eu fui calejando Assim Que o que que acontece As quedas que eu tive Geralmente fisicamente Não dava nada Geralmente era o psicológico Que pegava Então Só que cada vez Que eu Cada vez que eu fui caindo Assim Eu ficava mais tranquilo Sabe A primeira vez foi horrível A segunda vez foi Um pouquinho menos E foi diminuindo E Só que depois É muito louco isso Porque depois de um tempo Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu caí de moto Porque tem a questão Dos off-road E aí no off-road Uma hora que outra Uma coisa vai dar errado Querendo ou não No off-road O cara acaba dando Uma Uma abusada Eu pelo menos Dou uma abusada E aí Quando tu abusa Uma hora tu vai errar Né? Ou se tu for Para uma trilha Cara Uma hora ou outra Tu vai cair Mas enfim Então eu meio que Já perdi a conta Assim E O mais louco É o seguinte A última vez Que eu caí Que foi com a Tenerê Que eu caí no asfalto Perto de casa Foi a vez Que eu mais me machuquei Até hoje Cara Deixa eu passar Esse ônibus Que Eu tô vendo Que esse cara Ia me cortar Ele ia Ele ia cortar Minha frente Bem na Na frente do ônibus Já vamos antecipar O problema Que eu não quero Cair na BR Na frente do ônibus Vai Mas Depois de um tempo Eu já não Cara O psicológico Quase que não bate mais A última vez Eu fiquei mais inconformado Pela forma Que eu caí Sabe Eu fiquei Tipo Putz Eu caí perto de casa Caí num quebra-mola Sabe Então É que nem Quando tu anda de carro Quanto mais tu anda de carro Maior é a possibilidade De tu cair Só que se tu não pratica Se tu não dirige Se tu não põe teu carro No trânsito Todos os dias Se tu não sobe em cima Da tua moto E não pratica Cara Tu nunca vai se sentir confiante Tu nunca vai pegar A manha da moto Que tem aquela coisa Cada moto tem Tem as suas características Óbvio que Pilotar moto É pilotar moto Não interessa É tu te equilibrar Em cima da moto É tu conseguir parar ela Tu conseguir arrancar ela Sem Sem Enfim Sem cometer Um erro Que possa te derrubar E tal Mas Pilotar moto É pilotar moto Aí claro Tu vai se acostumar Com Com a característica De uma moto Ou de outra Mas Não foge disso O negócio é o seguinte Uma coisa que eu falo Para as pessoas próximas Que andam de moto Que é Cara Se tu caiu Tomou um tombo O mais correto A tu fazer É o quanto antes Tu voltar a andar de moto E eu Particularmente Eu faço um negócio Que é Eu faço um negócio Que é o seguinte Eu caí em determinado lugar Eu passo naquele lugar Novamente Porque o que que acontece Eu As primeiras vezes que eu caí Eu fiquei meio traumatizado E eu ficava com medo De passar naquele lugar E aí Toda vez que eu passava Era um sentimento Muito ruim Então Depois de um tempo Sei lá Mudou a cabeça Eu comecei a fazer isso Eu caio A primeira coisa que eu faço Depois que eu Vou andar na moto Se possível É Passar naquele mesmo lugar Que eu caí E refazer o mesmo trajeto Para Meio que vencer Esse meu medo Mas Então é isso Grisada O vídeo Ficou meio longo Quem assistiu até o momento Eu agradeço Muito obrigado Por ficar até o final do vídeo Se tu gostou Se esse vídeo te ajudou De alguma forma Se esse vídeo foi útil Para ti E tu quiser deixar um gostei Ele será bem-vindo Se não quiser Também não tem problema Se quiser se inscrever no canal Também vai ajudar muito E é isso aí E até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí